Comida mineira. É trembão demais da conta, uai! Quer comer uma comida mineira verdadeira? Vai aí o cardápio. Angu, arroz, feijão, geló, quiabo, frango caipira, cebolinha. Ah, quer convidar os amigos para uma comida mineira? Tá aí a solução. Prato preferido dos mineiros, aqueles mineiros mesmo lá da roça, uai! É trembão demais da conta! Sou mineira com muito orgulho, moro nas Minas Gerais, em Uberaba, Peirópolis, Brasil. E gosto de divulgar as coisas maravilhosas da nossa querida Minas Gerais. Ah, trembão demais da conta, uai! Então tá aí a dica. Quando quiser uma comida mineira, é esta aí mesmo, perfeita! Bom apetite! Uai, trembão!